Estamos aqui na manhã deste domingo, dia 15 de setembro de 2019, aqui no estado de sinal do sítio Poção, no Zona Roderampiraca, Alagoas, onde há uma colisão entre duas nossas cicletas, deixando uma vítima fatal. Informação de que um condutor de uma cinquentinha, identificado como Arnon Lúcio da Silva, estava com seu filho, passava aqui, foi quando perdeu o controle as duas motos e colideu de frente. O som funcionário, quando chegou, ele se encontrava em óbito, identificado como Arnon Lúcio da Silva, de 49 anos. A criança não sofreu nenhum ferimento. Já o rapaz da outra motocicleta, ele foi socorrido por populares para o hospital de emergência. A polícia já se conta aqui no local já, relacionaram o IC e o ML para os procedimentos. Siga o G Notícias no Instagram, arroba G Notícias Oficial.